Música Ora, muito boa tarde meus amigos, cá estou de novo para mais um programa a bombá-los todos como sempre e hoje vamos continuar na senda do terror a bombá-los todos. O filme que eu trago para vocês é um filme de vampiros, vampiros do deserto, ou do deserto, sim, eu pensava que até era no deserto, mas não é. Vampiros do deserto, não sei se vocês já viram isto, isto é um filme dos anos 2000 que se chama The Forsaken, isto foi um filme para o seu pai em 2002 ou o que é que foi, e foi para o cinema cá em Portugal. Mas pronto, vampiros do deserto, este eu comprei lá nos brasileiros com legendas em português e o canem, tudo há patrão. Bem, a nível destra está assegurado, maravilhoso. Então temos dois making-offs, três cenas inéditas, estrelas de cinema, notas sobre o elenco e o realizador, legendas em português, espanhol, inglês, francês, coreano, tailandês, o típico. E foi remasterizado, pronto, é só o que diz. Então vamos lá à história disto, a bombá-los todos, são 95 minutos de filme, e vamos lá embora. Bem, a nível de elenco, este filme é do JS Cardone, foi o que fez o Disturbia e outros. O principal disto é o Care Smith, Brandon Fair, Isabela Mico, Simon Rex, Carrie Snudgrass, esta gaja é conhecida. Faz de maluco, maluquinha nos filmes do Charles Brown-Sanel e em Paulo. E o resto não é mais ninguém conhecido. Bem, é da Screen Gems, isto, Sony. Então vamos lá à história disto. A noite tem sede de sangue. Ai, como o canem é que este é a bombá-los todos. Após ser infectado por um tipo de vírus, Sean, que é o Care Smith, inicia uma corrida contra o relógio para não se transformar em um vampiro para sempre. Junto com Nick, Brandon Fair, que persegue um bando de vampiros e uma miúda, também já injetada. Sean precisa encontrar e eliminar a origem do vírus, um vampiro centenário, com força sobre-humana e muita sede sangue. Com muita ação e aventura, segue a tradição dos Lost Boys e dos vampiros de John Carpenter, vocês vão adorar. Bem, isto é um bom filme de vampiros, de uns gandinhos que andam lá para o deserto a apanhá-los todos à patrão, a mordê-los todos à patrão. E depois tem umas bebidas jeitosas também, uns gajos daqui a bombá-los todos e tudo. Tem cenas de tiroteio, tem um gajo com um arco, um último arco, ou tem uma besta a limpar-los todos lá num celeiro. Eu sei que, eu já não me lembro bem deste filme que já havia há muito tempo, mas se eu comprei é porque gramei o é. Mas lembro-me que no fim, e se estão-me a lembrar, é um ganda confronto com o principal disto, contra o gajo, que é o Boss, lá num celeiro, os gajos a voar no ar, tipo Lost Boys, por isso é que o gramei o é, aí está. E as cenas de meme de ataques e tudo, e se o sangue é espirrar por todo lado, é só agora, e o cana, que é bem marra. Isto foi para o cinema, da Scream Jams e da Colômbia. E eu gostei, e o filme dispõe bem. É uma boa aventura de vampiros, pelo menos, vê-se mesmo que é um B-movie à força toda, mas o orçamento devia ser baixíssimo, e 10 milhões, uma coisa assim. Mas no entanto foi para o cinema, e bombou. Lembro-me que isto é lá eles no deserto a caçá-los todos e a caçar vampiros. É o típico dos vampiros. Mas eu recomendo e aconselho, vocês vão gostar disto, porque é uma boa aventura e dispõe bem. E este filme é um bocado difícil de encontrar, porque este filme não se vê aí a ponta pé. Agora já, houve um amigo meu que quis comprar, eu até disse a ela, lhe vais ao Amazon, ou assim, tentas, ah, não está lá nada, nem o DVD está. Bem, o DVD tem que haver. Blu-ray já não sei, mas o DVD tem que haver algo. Disse ele para procurar no eBay, não sei o quê, o gajo, ah, tinha que ver o trailer até gramei. Ou é 2002, ou é 2005. É mais ou menos dentro desses anos. Mas aí, nessa altura dos anos 2000, eles são filmes de muita giro de terror. Eu, praticamente, quase todos ouvi no cinema, acabei de comprar em DVD, depois mais tarde Blu-ray, mas eu sei que havia este filme à venda em Portugal, que chamava-se Vampires do Deserto, mas sei lá, sim, é o nome que se viu cá. Lá nos brasileiros é que deram o nome de Vampires do Deserto, afinal é o mesmo nome. É, basicamente é o mesmo nome. Ou é Vampires do Deserto, ou é Vampires da Noite, uma coisa qualquer. Mas é The Forsaken, até os Esquecidos, ou alguma coisa assim. Mas os gajos acabam sempre por dar outros nomes. Inventam, que é o típico cá nos Tugas. Mas eu até gostei, lembro-me mais ou menos assim por alto. Sei que tem umas bebidas jeitosas, e os gajos a matá-los à rei, tem gore, os gajos entram lá no bar à noite para estrair para lá uns gajos. Uns gajos estão a jogar a bilhar. Não, mas é fixe, é fixe. É fixe e vê-se bem. Pronto, aí está. The Forsaken, vocês já sabem, mais uma vez vou mostrar. Vocês já sabem para aquilo que vão. aí está The Forsaken, a bombá-los todos. E vocês vão se divertir, porque dispõem bem. Por isso de mim, da turma toda, nós nos despedimos em alta, como sempre. Grande abraço, e até ao próximo programa. Fiquem bem. Fiquem bem.